Passe na frente, Alex! Que golaço! GOOOOOOOL! Do DIPAOL! Roger, faz bem o giro. Patiou para a área, o toque de cabeça do Arugula! Bravo! Everton, o quique do gramado atrapalhou o zagueiro. Everton domina, protege, bateu para o gol! Defendeu Marcos! Foi fominha! Roger Gabriel, perna esquerda, batida para o gol! Defendeu Marcos! Apoio, Caixa, 163 anos. Acredita e vem com a gente! Bete Nacional, a Bete dos brasileiros. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. É pra frente, é pra gente! Governo do Estado, Bahia! Bete Nacional, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Súper de Marcos, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Obrigado.